Galera, enquanto aguardamos aí ansiosamente por mais novidades do Mortal Kombat 1, inclusive mais gameplay desse jogo delicioso, cara, bora conferir aqui no vídeo de hoje esse duelo de titãs entre Sonic Fox e Ninja Killa. Sim, um gameplay que eles fizeram aí há alguns dias que foi publicado lá no canal do Ninja Killa, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. E a gente vai conferir aqui pelo menos uns 10, 15 minutinhos de lutas, porque o vídeo é muito longo, quase 50 minutos de vídeo que o Ninja Killa postou lá, e vocês podem conferir na íntegra depois, como eu disse, aqui embaixo no comentário fixado. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá galera, sem mais delongas, já estou com o vídeo aqui devidamente preparado pra gente poder conferir algumas lutinhas. Ninja Killa jogando de Liu Kang e também o Sonic Fox aqui jogando de Kenshi, como nós podemos ver. E o áudio galera, eu vou deixar um pouquinho mais baixo, porque tem comentários do Ninja Killa por cima também. Então, sem mais delongas aqui, deixa eu até voltar um pouquinho, pra gente poder começar vendo esse negócio aqui, já tá iniciando a luta, vamos lá. Começamos aí, Liu Kang, já mandando ali as suas strings, acabou errando o agarrão ali, a punição não foi completa por parte do Ninja Killa, já mandando o Sonic Fox ali pro canto. Trabalhando o seu zoning, quem não acabou errando ali as suas faquinhas. Errou ali também a magia do Kenji, o Sonic Fox, acabou sendo punido ali, olha esse combate do Ninja Killa, levando o Sonic Fox pro canto, acabou errando o dragão ali, ó. Agora tá no canto, meu amigo, agora os danos servidos por parte do Ninja Killa ali, utilizando o Liu Kang, muito brabo. Acabou saindo fora ali do canto, muito sagaz, nosso querido Sonic Fox, acabou fazendo esse avanço do Kenshi, nessa corridinha que ele dá pra frente, e depois a espadada, ele tanca projéteis. Mas, ele também fica unsafe se o cara defende, entendeu? Já começa muito bem ali o Sonic Fox, trabalhando espaço, conseguiu um excelente agarrão pra poder manter o Ninja Killa no canto ainda. Beleza, excelente anti-air ali do Sonic Fox, mantendo o Ninja Killa no canto, já chamou ali o seu espírito pra poder auxiliar nos combos também. Olha o combo bruto do Sonic Fox vindo, hein? Finalizou ali com o ataque do seu espírito, 391 de dano, tentou um wake-up ali com o escudo, o Ninja Killa pra poder sair do canto, mas não adiantou muita coisa não, o Sonic Fox leva o segundo round, hein, mano? Vamos lá, começando ele trabalhando as suas strings, o golpe carregado ali que deixa o Kenshi safe. Conseguiu emendar mais um combinho ali agora, Ninja Killa na situação complicadíssima, tentou apertar o botão, o Sonic Fox muito esperto, acabou punindo. Utilizou muito bem o breaker ali agora da Sony, hein? Ó, já tá com o seu espírito ativado ali, como se fosse um segundo camel do Kenshi, né? Esse espírito dele ali quando ele tá sendo utilizado. E vai trabalhando ali agora nos combos, rapaz. Acabou o espírito ali, Ninja Killa aproveitou a oportunidade, só deu dois golpes ali, na verdade um string do Liu Kang. Já trocou ali de lugar, na questão do canto, né? Beleza, vai trabalhando os seus staggers ali, Sonic Fox muito esperto, tentando sair do canto de todo jeito. Acabou utilizando o golpe de maneira errada ali o Ninja Killa, ficou sujeito à punição, né? Vamos lá pra mais uma luta, meus amigos. Começando aqui agora, Ninja Killa fez o seu dragão ali agora, rapaz, defendido pelo Sonic Fox. E olha só a punição vindo, olha o dano, meus amigos, com o espírito do Kenshi ali participando do combo, 438 de dano, hein? Acabou mandando ali um agarrão, Sonya Camel ali participando do agarrão, acho muito foda isso, cara. Ninja Killa utilizando a string ali do Liu Kang poder manter o Sonic Fox no canto, pulou super bem ali agora, Ninja Killa não puniu, mas puniu na descida do Sonic Fox, né, cara? Quando ele terminou o pulo, no caso. Tá fazendo aqueles avanços ali, o golpe carregado, vai trabalhando as magias das instâncias do Sonic Fox. Vai zoneando também agora o Ninja Killa, utilizando os dragões de fogo ali do Liu Kang no chão e as bolas de fogo também. Sonya acabou passando direto ali, hein, cara? Ó, muito bem utilizado ali agora o golpe com escudo pra poder interromper a pressão que o Sonic Fox tava fazendo com o Kenshi, hein? Mandou ali a sua bola de fogo, acabou acertando o Kang no Camel também, rapaz. E leva o primeiro round o Ninja Killa, luta tensa, hein, manos? Mandou-lhe a espada na rasteirinha, na verdade, né? É uma rasteirinha que ele faz com aquela espada ali. Conseguiu um agarrão ali pra trás o nosso querido Ninja Killa, trocando as posições com o Sonic Fox ali pra botar ele no canto. Rapaz, esse breaker foi muito bem utilizado, porque senão o dano ia vir servido, hein? Ó, mandou super bem ali, já ativou seu espírito Kenshi. Olha só esse dano, meus amigos. Rapaz do céu, 471, quase metade da vida do boneco foi embora. Soltou a defesa no momento errado ali, o Liu Kang acabou sendo punido. Ele tentou apertar o botão provavelmente, mas o Ninja Killa foi mais esperto. Nossa, acabou passando direto ali, rapaz, achei que ia pegar, hein? Vai empurrando o Ninja Killa ali pra fora, poder sair do canto do Sonic Fox, consegue uma excelente conversão e leva esse primeiro round, hein, mano? Foi bem esperto agora, cara. Vamos lá. Já botando aqui a pressãozinha o Sonic Fox, Ninja Killa tenta ali um wake up com a escuda ali, acabou passando direto, o Sonic Fox não conseguiu punir. E vai botando pressão ali o Sonic Fox com esses golpes com uma boa distância, né, que pega uma boa distância no caso do Kenshi. Começou a stringzinha ali do Liu Kang, agora trabalhando no seu zone, a Sonya passou direto. Eu acho curioso demais, cara. Na verdade é muito bom esse artifício, né? De você começar a utilizar os projetos igual o Ninja Killa começou a usar com o Liu Kang. Ele chama a Sonya porque se o cara for pular o projétil, a Sonya acaba pegando ele ali e ele ainda tem uma oportunidade de punir, entendeu? Vamos lá. Trabalhando ali agora nos combos, essa magia de longe aí do Kenshi, ela é cabulosa, mano, porque ela é overhead, então você tem que ficar bem esperto. Ele é um pouco rápido, dá pra você poder prever, né, dá pra você ficar esperto quando ela estiver vindo e tal, mas tem hora que ele pega a gente com as calças curtas, não tem como. Vai botando aquela pressãozinha ali agora o Sonic Fox, trabalhando o zone ali também, o Ninja Killa. Viu uma oportunidade ali agora e lá veio o Fatal Blow, meus amigos, pro Sonic Fox fechar esse round aí e a luta também. Uh! Muito bem colocado ali agora, aproveitou muito bem a oportunidade o Sonic Fox, hein, cara? Joga muito de Kenshi, ambos jogam muito, né, cara, com esses dois personagens aí. Vamos lá, mais uma lutinha começando nesse cenário maravilhoso do Johnny Cage, cara, na mansão do Johnny Cage. Vamos lá, Ninja Killa já consegue, ele é uma excelente conversão. Olha aí o dano vindo, rapaz, 386, acabou levando o Kenshi pro canto ali, completou a sua string, Sonic Fox achou que ele ia interromper, né? Vai trabalhando os staggers ali, consegue um excelente pulo, poder sair do canto, Sonic Fox. Tentou ali o seu golpe com o escudo e foi interrompido pelo Kami, o Kano, hein, mano? Ó, o golpe carregado, o Kano passou direto ali, chamou o seu espírito Kenshi pra poder auxiliar nos combos, na verdade. Olha aí, rapaz, o combasso vindo, 348 de dano, já saiu do canto do Sonic Fox muito esperto, hein, mano? É foda, porque quando tem esse espírito do Kenshi ali, é realmente mais complicado de você conseguir reagir, se mover e tudo, porque o Kenshi faz alguma coisa, vem o espírito dar uma porrada, entendeu? É mais complicado. Acabou saindo muito bem no agarrão ali, foi punir e Sonic Fox teve que utilizar o seu breaker ali, senão ele seria morto nesse round, mano. Porque os dois estão com feral blows ativos, o Ninja Kilo vai trabalhando ali no seu zone, vai só chegando pra trás. Foi muito esperto ali agora, acabou utilizando a bola de fogo amplificada pra poder levar nesse round aí, mano. Sonic Fox provavelmente tentou apertar botão, o Ninja Kilo foi mais esperto porque a bola de fogo amplificada do Liu Kang, ela vai um pouco mais rápido, né? Acabou levando nesse round aí, ó. Tá trabalhando ali nas strings. Kami, o Kano passou direto, consegue um excelente conversão agora o Sonic Fox. Passou direto ali no seu agarrão, um excelente pulo do Ninja Kilo e lá vem a conversão, hein, mano? Olha o dano. A Sony acabou não conseguindo alcançar o oponente ali, mais um excelente pulo do Sonic Fox pra poder sair do canto. Veio o Kano, mandou as faquinhas, chamou seu espírito, olha o combo, mano. Olha o combo e o dano, né, vindo também. Excelente breaker ali agora do Ninja Kilo. Tá numa situação complicada, acabou utilizando seu agarrão pra trás ali, uma boa oportunidade agora de botar pressão no Kenshi. Utilizou ali o lançamento da sua espada com a punição do espírito, que eu acho muito foda, inclusive, esse golpe. E levou esse round e o Sonic Fox foi esperto, hein? Foi bem esperto. Porque ele imaginou, tipo, ó, o Ninja Kilo, ele vai avançar pra cima de mim agora que eu tô no canto. Então eu vou mandar minha espada. Que é basicamente um projétil do Kenshi, né? Ele manda essa espada e tudo ali pro espírito pegar e causar o dano. Foi bem esperto ali agora na utilização disso. Ó, utilizando ali o seu zoning, acabou passando ali direto. Defendendo muito bem, trabalhando aí nas strings dos dois. Excelente agarrão por parte do Ninja Kila. Vai começar a trabalhar no zoning agora. Com seus dragãozinhos baixos ali, ó. Mandou a Sonya pra poder tentar pegar algum pulo do Sonic Fox e poder sair fora dos projétils. É, projéteis no caso, né? Esse zoning do Liu Kang é cabuloso, mano. Eu lembro no stress test, a gente jogando contra o Liu Kang. Nossa senhora, mano. O zoning dele é brabo. Vamos lá. Muito bom ali, rapaz, ó. Conseguiu punir em cima do ataque do Kano Camel. Lá vem aquele dano completo ali e acabou não saindo da voadora. Acho que foi sem querer. Era pra ter saído da voadora, se eu não me engano. Porque ele ia levar o Sonic Fox pro canto, né? E lá vem a conversão com o espírito ativo do nosso querido Kenshi, hein, mano? Vai botar ali aquela pressãozinha. O espírito bateu primeiro. Excelente break do Ninja Kila. Mandou a espada ali. Muito bem defendido também. Acabou passando direto ali. O Sonic Fox não teve tempo de punir. Essa uifada ali. Acabou que o último hit da string do Liu Kang pegou. Tem uma conversão boa ali agora o Ninja Kila. Pegou ali com a Sonya. Emendando o combinho. E lá vem o Liu Kang. Excelente break por parte do Sonic Fox. No ele acabar morrendo nesse primeiro round, hein? E essa bola de fogo que pegou ali no pé do Kenshi acaba garantindo o round pro Ninja Kila. Mano, cabuloso, viu? Vamos lá. Excelente agarrão ali pro outro lado. Embora eles estejam praticamente no meio da tela, né? Olha aí, ó. Golpo carregado que o nosso querido Sonic Fox soltou antes. Mandou o Kano Kameo ali. Chamou seu espírito. E lá vem a conversão. Levando pro canto ainda, hein? Acabou que ele trocou de lugar pra poder finalizar esse combo. E consegue um excelente agarrão ali pra trás. Que o nosso querido Ninja Kila não estava prevendo, ó. Começou a trabalhar nas staggers ali. Tava esperto o Sonic Fox. Acabou tomando um agarrão pra trás. Mudaram de posições. Agora vem a pressão do Liu Kang, hein? Olha! Muito bom. Afastou o Liu Kang ali agora. Defendeu super bem também o dragão ali do Liu Kang. Essa voadora que ele ia dar, no caso, né? Acabou passando direto ali, rapaz. O dragão do Liu Kang. E o Sonic Fox consegue um excelente pulo ali pra poder fechar um round, hein? Olha aí, ó. Trabalhando ali nas stringas do Liu Kang, nos staggers. Sonic Fox, sem muito o que fazer, acabou sendo agarrado ali, cara. Sendo pressionado no canto. Agora vem o dano, hein? Nossa, acabou dropando. Eita, rapaz. Achei que ia vir um dano servido ali. Ó, trabalhando nos pokezinhos ali. O Sonic Fox, o golpe carregado ali. Soltou muito bem na reação do Ninja Killa. Rasteirinha ali acontecendo. Vamos lá, ó. Espírito ativado ali agora. Lá vem a conversão completa do Kenshi. Olha só, 455, 469 de dano, rapaz. Acabou um excelente agarrão ali, ó. Pra trás. Mandou a espada ali agora, mas veio o projeto do Liu Kang. Trabalhando ali no zone. Sabe que tá na vantagem com esse zoneamento aí agora o nosso querido Ninja Killa. Tá com uma vantagem pequena de vida, mas ainda assim com o zone, rapaz. Não tem como. O zone do Liu Kang é muito forte nesse jogo, meus amigos. E vamos aproveitar pra poder encerrar o vídeo por aqui, galera. Pra não ficar muito longo, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês querem ver as lutas completas de Ninja Killa e Sonic Fox. Porque como eu falei, o vídeo tem basicamente 50 minutos de lutas dos dois. Tá aqui embaixo no comentário fixado. Eu só queria realmente trazer algumas dessas lutas aqui. Pra gente poder ver, né? O gameplay de alto nível desses dois titãs aí dos games de luta, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.